Então gente, hoje a gente tá fazendo uma outra viagem de novo, dessa vez só no final de semana, né? Aquele lugar que a gente ia em setembro pra passar o nosso aniversário de casamento e acabou não indo por conta do gatinho que tava doente. A gente acabou adiando essa viagem, jogando pra esse ano e ficou agora, pra março. Então a gente vai lá conhecer, a gente vai ficar num bangalô, numa cidade chamada Serra Negra, que fica nas montanhas. É um lugar bem bonito, assim, pra descansar. A gente vai passar o final de semana lá, tamo indo agora na sexta e no domingo a gente já volta. Quer falar mais alguma coisa, milhoca? Eu não. Começou o vídeo! Olá, eu sou o Milion, que eu tô começando mais um vídeo e como vocês podem ver, eu não estou em casa novamente, estou passeando. Estamos em Serra Negra, a produção tá aqui do lado também. A gente veio passar um fim de semana numa pousada aqui em Serra Negra e a gente chegou aqui na sexta-feira e vamos embora no domingo. A gente vai mostrar tudo isso pra vocês, vamos lá. Vou começar fazendo um tour pelo lugar aqui pra mostrar as coisas bonitas que tem aqui. Isso aqui é o que a gente vê logo após o momento que a gente passa pela recepção. Aqui ó, tem recepção, a gente entrou por aqui, passou aqui e essa é a visão que a gente tem. Olha que bonito aqui já, é ou não é bonito? Ó, toda essa área verde que tem aqui. Tem aqui uma estátua que a produção falou que é um Buda, eu não sei se é um Buda necessariamente. Buda é aquela estátua gordinha, não sei se é isso. É, eu não sei, apesar que eu acho que tem variações também, eu não sei. Vocês que entendem aí da mitologia indiana, não sei se é indiano também, comentem aí quem é esse. Oi? Ah, pra mim falou de deuses, é tudo mitologia. Tudo isso aqui ó, é o chalé daqui, né? Tem aqui, tem lá atrás, o nosso tá lá pra trás, a gente vai mostrar também. Mas ó, tem lugares aqui pra ficar, pra fazer nadismo, que é nada. Vamos seguir um pouquinho aqui, pra mostrar mais pra esse lado. Aqui também tem área de jogos, de leitura, lugar pra fazer massagem. Aqui também são outras suítes que tem aqui, né? Menores, que é o quarto com banheiro e tal, só que é um pouco menor, pra poder descansar também. Você pode alugar. Aí a gente desce aqui, ali tem a área do restaurante. Vou mostrar aqui os gazebos do restaurante. Ó, aqui é o lugar que a gente vem pra jantar. Bonitinho, né? Um gazebo aqui, ó. Você pode comer aqui fora. Tem toda essa área aqui, ó. Bonitinho também. Boa noite também, porque tem toda uma iluminação muito bonita e esses negócios ficam fogo acesa. É, deixa eu mostrar a noite, né? Realmente. Ó, tem esses gazebos aqui fora e tem essa parte aqui também. Também tem gazebo. Aí aqui já chega a área interna do restaurante. Ó, a entrada do restaurante. Aí você chegou aqui. E aí tem o restaurante lá dentro. Que eu vou mostrar pra vocês quando a gente vier tomar o café da manhã. Agora vamos pra outra parte, ali de baixo. E mostrar a parte da piscina. Tem a parte de massagem aqui também. Essa escada aqui, ó, à noite, ela fica toda iluminada. Aqui eu vou mostrar pra vocês, fica muito bonito. É, tem que fazer takes pelo menos, né? Agora a gente tá mostrando tudo de dia que dá pra ver com detalhes. Aí à noite a gente faz alguns takes. Só pra vocês verem como fica aqui, bem bonito. Vamos descer a escada aqui. Mostrar a área da piscina aqui. A profissional falou pra seguir a rota. Tem duas piscinas, na verdade. Tem uma aquecida e uma ao ar livre. E aqui também é pet friendly. Pode trazer cachorrinho e tal. Seu bichinho de estimação. Ó, tem uma área aqui pra ficar das piscinas também. Tem aqui a parte da piscina externa. Onde dá pra ficar de boa. Cachorrinho ali, ó. Esse cachorrinho é daqui, inclusive. Ele mora aqui. Olha que bonita essa visca aqui, ó. Aqui dá pra ver. Ó, tem onde os olhos alcançam lá, ó. Só montanha. Quer morar aqui, produção? Só tem internet, dá pra morar aqui. Só precisa de internet pra trabalhar. Ó. Imagina uma casa aqui com essa vista todos os dias. Ia ser bom, né? Cheguei aqui, 10 minutos que eu tava aqui, já deu uma paz, assim, ó. Só tô soceira. Vamos continuar o tour. Ó, aqui a área da sauna, piscina aquecida, sala de massagem. Gente, então aqui. Essa piscininha, gente. Essa é uma coisa que eu adoro, é piscina aquecida. Piscina aquecida não tem ninguém aqui. A pessoa fica só lá fora. Exato. Ah, mesmo assim, esse calor eu prefiro ir dessa piscina aquecida. Pra usar em dias frios e à noite. E ainda eu prefiro essa, porque essa é menorzinha, né? Mas... Aqui é a sala de leitura. Tudo é decorado com estatuetas de deusa. É um lugar bem presente, né? É. Aqui, ó. Bonito. Só pra leitura aqui, ó. O que tá acontecendo aqui, gente? Ah, é o toldo aqui que tá batendo aqui, ó. O vento empurrando o toldo aqui. Bem aconchegante também. Se tiver frio, tem aqui uma lareira pra acender. Tem os livros aqui, né? Aí ali fora tem a sala de massagem. Você tem que reservar, né? Porque a massagem é a parte. Aí eu queria fazer uma massagem. Tem aqui a sala de massagem, essa aqui, ó. Tem os preços ali e os tipos de massagem também. Eu queria fazer aquela que estrava tudo. Aqui é a sala de jogos. Tem a borboleta ali, ó. É sorte, né? Quando você vê uma borboleta. Ó, aqui é a mesa de bilhar. Xadrez. É verdade. Eu acho que foi feito com essa ideia, essa janela. De parecer um quadro. Parece muito um quadro. Porque os quadros que tem na casa da avó tem uma casa e os caminhos, né? Se você pegar bem aqui debaixo, assim, ó. Parece um quadro. Grande também, espaçoso. Tudo é muito espaçoso aqui. Até o quarto que a gente tá é bem grande. Ó, esse caminhozinho aqui também é bonitinho. A noite fica meio iluminado. Vocês vão ver nos takes. Aí aqui chega na área de gazebos. Pra fazer nada. É bom que eles colocaram tomadas nesses lugares. Que aí você quiser ficar ali o dia inteiro. Que o celular não descarrega. Aqui, ó. Aqui a produção tem que fazer uma foto aqui, ó. Tem que entrar aí e fazer uma foto aqui. Tem que fazer uma foto aqui da produção? Vocês não acham? A Topster. Muito bom. Ali, ó. Tomadinha ali. Tomadinha ali. Você pode ficar com o celularzinho aqui. Se quiser usar o notebook aqui também, né? Passar o dia aqui. E fica o tempo todo uma brisa fresquinha. É, aqui vem tá gostoso. Aqui é fresquinho. Hoje tá um dia que não tá muito quente, né? É por isso que tá bem na beirinha aqui, né? Por isso. Então, ó o espaço que tem pra ventar de lá pra cá. Hoje não tá muito quente, mas também não tá frio. Tá bem ameno, assim, deve tá, o quê? Uns 26 graus? É, nem quente nem frio. Hoje tá zero grau. Os bangalô, né? O nosso fica lá no cantinho. É o último, né? O nosso. A gente pegou bem afastado pra ficar em comporte silêncio. E realmente é bem silencioso, ó. Eles aproveitam com vários espacinhos pra fazer chalés aqui, ó. E o nosso é esse aqui. Olha o tamanho dele por fora. É bem grande até. Agora vamos mostrar a nossa varandinha que tem aqui. Abrir aqui o portãozinho. É aqui a nossa varandinha. Dá pra ficar de boa aqui também. Ó. E essa aqui é a nossa vista do chalé. Bonito, né? Pra sentar aqui de boa. Tomar um cafezinho sentado aqui, pessoal. Essa vista, assim, é todo dia de manhã. É, pessoal, o que eu queria pra minha vida. Eu disse pra você que quando a gente chegou, que comecei a andar ali e me deu uma sensação de nostalgia. Apesar de eu nunca ter estado aqui, elas eram como se eu estivesse em um lugar parecido. E agora eu me lembrei o que isso me lembra. Me lembra um lugar do jogo The Witcher. Que se chama. A DLC de sangue e vinho. De Tucson. Parece Tucson. É assim? A visão de Tucson? The Witcher? É. Tem as montanhas e uma casinha bem nesse estilo, assim. Bem agradável nas montanhas. É isso que me lembra. A produção tem nostalgia de lugares de jogos. É a primeira vez que eu vejo. Quando eu joguei esse jogo, eu falei pra você. Nossa, eu queria morar aqui nesse lugar desse jogo. Eu queria morar num lugar assim. E esse lugar me lembra exatamente aquele lugar do jogo. É muito gostoso. Bom, é isso, né? Vou mostrar o quarto também pra vocês. Mas, ó. A paz do Soberto. Gostoso, hein? Ó, esse é o quarto do jeito que tá agora que a gente acabou de chegar. Ó, tem toda uma preparação aqui. Ó, escrito o quê? Love. É isso. Tem ali uns cisnes de toalha. E aí a cama tá toda assim, ó. Com pétalas. E aí essas pétalas fazem um caminho até o banheiro aqui, ó. O banheiro é enorme, ó. E aí tem aqui direto pra banheira. Esse foi o jeito que está agora que a gente chegou, né? Agora é a noite. E aí com detalhes dá pra ver melhor de dia, né? Mas assim já dá pra ter uma noção geral do quarto todo. Na verdade é um quarto aqui, né? E o banheiro. Esse aqui não tem cozinha. Igual o outro que a gente foi recentemente lá do Adorai, né? Aqui é um bangalô, na verdade. Tem TVzona ali, ó. TV grandona. Tem ali lareira. Esse tem lareira de verdade mesmo. Com lenha, né? Que fala. Aqui, ó. Dá pra acender e tal. Tem aqui em cima as coisas pra acender. Aqui é onde guarda-roupa. Guarda as coisas de cama. Tem um cofre ali. Tem aqui iluminação também que aqui acendeu. Ó, fica legal o continente. Proteção ali pra na bolsinha dela. Que barrinha cheia que a gente já jantou. Né? Depois eu vou... Já mostrei aqui o tamanho do banheiro já. Gigantesco o banheiro. E detalhe que tem aqui a banheira. Tem aqui o vaso e tal. E aqui ainda tem um box pra você tomar banho de chuveira, se você quiser. Estamos aqui então no café da manhã. E ó o que temos aqui no meu pratinho. Pólo integral com geleia. Tem aqui umas frutinhas. Tem mamão, abacaxi, melão e morango. Aqui tem granola e aveia. Aqui tem um leitinho de soja. Pratinho da produção também com frutinhas. Opa, confirmei a mesa. Só frutinhas, né? Suco de leitinho. O que que é? Só frutinhas no café da manhã. Pode comer isso. Nova dieta da produção. A gente vai fazer um vídeo ainda falando dessa dieta. Acho que sai já em breve. Tá sendo gravado fora de ordem, né? Mas a gente vai falar da dieta que a gente tá tendo que seguir agora. Meu suquinho de laranja também. E eu acho que eu vou ter que repetir isso aqui. Porque isso aqui vai me estar sendo pouca comida por enquanto. Provavelmente eu vou comer isso aqui. E aí eu vou lá pegar mais e fazer uma segunda rodada. Porque, né? Tem que aguentar até a hora do almoço. E hoje não vai ter café da tarde. Porque aqui no hotel não tem café da tarde, né? Mas vamos tomar café da manhã por enquanto. Olha galera, segunda rodada. Peguei aqui um pãozinho. Aqui eu peguei uma salada de frutas e coloquei azeia e leite de soja. Já que eu não vou ter whey hoje, peguei mais frutas também. Segunda fase do café da manhã. Vou dar uma mostrada pra vocês no restaurante daqui. Aqui é uma das salas que tem pra comer, né? Tem essa área aqui. Aí tem mais uma área igual a essa. E tem a parte lá fora. Vou mostrar pra vocês o resto do restaurante. Vou mostrar aqui a outra parte do restaurante. Onde fica a área de bebidas. Tem aqui mais mesa também. E aí tem a parte de bebida. E também onde paga a conta. É bonito aqui. Essa é a mesa do café da manhã. Bem servida, hein? A pena que eu não como de tudo. Deixa eu pegar um suco de laranja pra produção aqui. E aqui junto com o café da manhã, o pessoal senta também pra comer. Estamos aqui na hora do almoço. A gente sentou aqui, ó. Esse lugar é o ar livre pra comer. E aí, de acordo com o que eles têm no menu, a gente pediu algumas coisas adaptadas pra gente, né? Por exemplo, legumes no azeite, arroz e feijão, ensalada. Foi as coisas que a gente pediu pra comer aqui. E ele falou que, assim, não são pratos que estão no cardápio normalmente, né? Porque aqui é tudo à la carte, né? Tem os pratos prontos. Pra gente não comer carne, nem peixe, nem nada. Eles fizeram aí esse prato pra gente, adaptado pra nossa alimentação. Não é mesmo? Esse aqui virou nosso gazebinho particular, praticamente, né? Toda hora que a gente vem comer, a gente vem nesse mesmo gazebo. É porque a gente jantou aqui ontem, né? Ontem à noite a gente jantou nesse mesmo lugar aqui. E já pedimos pra aguardar ele pra jantar hoje. O jantar vai ser mais cedo que em casa. Aqui em casa a gente janta oito e meia, nove e meia, por aí. Aqui vai ser sete e meia, né? Mas também não vai ter lanche da tarde, então. Mas ontem a gente jantou ontem. Aí a casa chega, aí a gente fica olhando o que quer, aí faz o pedido. Aí eles trazem a entrada, depois vai entrar. E acabou que a gente jantou umas oito e meia mesmo. Verdade. Vamos deixar a comida chegar. Aí eu já mostro. Vai ser assim, ó. Pronto, chegou o almoço aqui, ó. Comidinha já tá aqui, ó. Feijãozinho, saladinha, arroz. Aí tem aqui uns leguminhos. Tá tudo já refogadinho, temperadinho, ó. Cheiroso, meu amigo. Que tá cheiroso isso aqui. Tem até um couvert ali, que é um pãozinho com antepasto de berinjela. Tá tudo cheiroso, né, produção? Gostoso, será? A produção tá louca pra comer já. Muito cheiroso. Vamos comer. É, você vai dar bastante arroz, né? É, bastante arroz. Mas aí você vai pegar umas três colherzinhas. O resto eu comendo. Olha a fofura desse pão. A fofura desse pão. Agora sim, ó, meu pratinho tá montado aqui. O Gostão já tá comendo ali. Comendo bem menos que eu. Diga-se de passagem. Mas ó, tá bem servido esse pratinho, hein. Acabamos de comer. Tamo indo pro quarto agora. A produção nem aguentou comer aquela salada lá, ó. Tá levando pra comer. É uma bacia de salada, né? Tá de lanchinho da tarde. Tá levando pra comer depois, tá vendo? Pediu muita comida, não aguentou. Fiquei lá com muita fome. Aí eu achei que eu precisava de muita comida. Mas aí você come, eu como tipo três colheres e já começa a encher. Meu estômago diminuiu, eu acho. Vamos lá pro quarto agora descansar, fazer digestão. Depois a produção quer pegar uma piscininha, né? Viemos agora aqui um pouco na piscina. A produção já tá lá, ó. A piscina é grande aqui. E parece que é profunda também. Fica em pé aí pra eu ver a profundidade. Não? Fica em pé aí. Ah, deve ter um 1,60 por aí. Nossa, eu acho que é a casa. Não, a nossa... é? Vamos ver se é fundo mesmo. Deixa meu chinelo ali, meu óculos. Onde você tá sentado aí? Ah, tem um degrau aí. Falei, hoje tá flutuando na água. Tem um degrauzinho aqui. Tchau. 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 Agora sim, hein? Relaxando. Carinha de relaxada. Olha que menina relaxada. Agora que horas são? Você olhou aí no celular? 4,30. 4,30 já tá um solzinho bom de ficar aqui. Já não tá tão calorzão na cara. Não fica dor de cabeça, né? Não dá insolação depois. É bem melhor, né? Agora estamos na piscina aquecida. Vou gravar aqui o que a produção falou pra gravar aqui com a gente dentro da água. Que a gente só passou e falou que a piscina é aquecida. A melhor coisa desses lugares é piscina aquecida, gente. É tão quentinho que você entra na água e o seu corpo relaxa assim na hora, sabe? Parece que você tá flutuando. É muito bom, muito gostoso. Deixa eu ver o que tem atrás. Aqui é vermelha. O quê? Tem umas luzes vermelhas que parece que esquenta a água. E aqui é pra gente que tá dentro da água. Não dá pra ver, mas tem uma avista também. E aí, sei lá. Não, não é, não é? Vou fazer uns takes pra vocês agora desse lugar à noite. Aqui já é a área do restaurante, toda iluminada. E aqui é o local que a gente vai jantar. Nosso gazebo. Tá reservadinho já desde ontem. Bonito, né? Ó. Tudo climático. A produção tá ali. Vendo se a foto dela ficou boa. Já fizemos o nosso pedido. E aí, o rapaz já acendeu aqui a nossa mini lareira aqui, ó. É bom que como aqui é o ar livre, isso acaba espantando os mosquitinhos que ficam aqui perto. E aí fica mais bonito também a visão, não fica? Fica mais bonito ainda. Tamo aqui no outro dia de manhã. Hoje é dia de ir embora. Tamo aqui descansando um pouco. Hoje não tá tão sol. Aí dá pra ficar aqui de boa. Mesmo sem protetor solar. O tempo tá um pouquinho dubladinho, mas tá quente. O ar tá quente. Apesar de não ter o sol direto. A produção veio aqui pra fazer umas fotos na piscina. Hoje tá bem vazio o lugar, né? Muita gente foi embora. E a gente vai embora daqui a pouco também. O check-out é às três da tarde. Agora são dez e meia da manhã. A gente já tomou o café da manhã. Então a gente vai depois almoçar. Aí vai comer alguma coisa de tarde. E saindo daqui, eu acho que a gente vai passar pela cidade ainda pra conhecer algumas coisas que tem lá. Não tenho certeza ainda se vai dar tempo. Mas se der, a gente vai gravar tudo lá também. Bom, galera. Chegou a hora de ir embora. Nós estamos subindo aqui com nossas malas. O Prontão tá ali na frente. Agora, nós estamos indo em direção a região, precisamos fazer o check-out. Vamos comprar uma casa com essa vista aqui, ó. Quer uma casa com essa vista, Prontão? Ó. A vista é bonita mesmo, hein? Olha, tem onde dá pra ver lá a distância. Quantas montanhas. É. Muita coisa. Quanto são construções ou não. É verdade. Até asfalto não tem. Vamos agora fazer o check-out pra poder ir embora. E acho que a gente vai visitar coisas na cidade ainda. Vamos ver o tempo que vai demorar o check-out pra ver o horário, né, também. Então, gente, a gente já tá indo embora hoje. Já é domingo à tarde agora. Na verdade, a gente vai passar na cidade pra ver um lugar que parece ser legal lá. Vai pôr no vídeo também. Mas pra falar, no geral, o que a gente achou do lugar. Eu gostei bastante do lugar. O lugar é muito bonito. É uma paisagem em si, assim. Ele só deixou a desejar mesmo em um único ponto. Que ele deixa muito a desejar, na verdade, né, no quesito atendimento pra reserva. Pra quando eu queria reservar o lugar. Eu mandei vários e-mails. Demorava uma semana pra responder um e-mail. E eu ainda deixava em letras maiúsculas e entre aspas o nome do quarto que eu queria. Que é um que tem uma vista muito bacana. E tem uma janela, uma banheira de frente pra janela com a vista linda, sabe? Então eu deixei bem explícito que eu queria esse quarto e tudo. E a gente teve que finalizar por telefone essa reserva. Porque não tava respondendo os e-mails, né? Até aí também. A gente achou que tava tudo certo. Aí chegou aqui. Não reservaram o quarto certo. Que era o quarto que eu queria. Que era o quarto mais legal que tinha. Me deram um outro bangalô diferente. Então, quando a gente chegou aqui foi bem frustrante. Mas como a gente já tinha dirigido três horas até aqui. E já tava aqui mesmo, né? Não tinha jeito porque o quarto que a gente queria já tava com outra pessoa. Tava ocupada. A gente ficou com aquele mesmo. Mas o resto, o lugar é muito bonito. Tem toda uma vibe bem zen. Bem namastê, sabe? Bem natureza. Tem uma vista linda da serra. Todo o resto valeu a pena. Os funcionários te atendem muito bem. Tem um restaurante muito lindo. A noite com as iluminações. Eu adorei o local. Só pecou no começo mesmo. Exatamente. Acho que é isso. Eu falei tudo. Tô falando muito. Então agora a gente vai lá na cidade. Ver se tá aberto o lugarzinho que a gente quer conhecer lá. Se tiver, a gente mostra aqui. Tchau. 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 Tchau.